Oi galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, o chão é lava, então já deixo falar que vocês tem no canal, então bora lá, sai da Lili, vai me ver, mas aí não tem lugar pra eu subir, sim, tem que ser aqui, o chão é lava, 5, 4, 3, 2, 1, tava embirrando com minha cara, tem que fazer isso, sim, e aqui vamos subir para a quarta agora, vai, puxar a lava, 5, 4, 1, 10, 2, 1, Faça sim, não posso tentar, em 5 minutos que eu vou deixar ok esposa é lava esposa é lava esposa é vitória vai chão é terra chão é terra, não deixa que é lava Não se deixa vir Ele não deixa só é lava É uma trollagem Vai O chão é terra Terra, terra Não é lava não O chão é areia, bovediça Não é tiza, né? Sei lá O chão é areia, bovediça, cinco Mas um, três, dois, um Por destes Queimou Queimou não é coisona Na areia movediça, sei lá Vai Vai Tchau Ai Ai, termina sério Tchau